Me chamo Larissa Proys e sou do Brasil. Sou jornalista e trabalhei por 10 anos em produção televisiva. Também era pesquisadora e o último emprego que tive foi trabalhando como assessora de comunicação para a União Sul Brasileira. Onde você está agora? Sou professora voluntária para Crianças Sírias Refugiadas. Qual é o seu prato regional favorito? Minha comida preferida daqui é a que a mãe de Ayat faz. Eles são uma família síria que eu conheci aqui no Líbano e eles vivem ali, naquela sacada. E tudo o que eles fazem é delicioso, desde os sanduíches de falafel até uma sopa muito estranha com queijo podre, mas tudo é muito gostoso. Como você descreveria um dia difícil? Ensinar as crianças não é uma experiência romântica como Ah, eles são tão fofos e adoráveis. Eles são fofos e adoráveis, mas também são cheios de energia e incontroláveis. Tia, posso ir ao banheiro? Posso beber água? Tia, posso fazer isto, aquilo? Às vezes tem vontade de encontrar o botão ejetar do planeta Terra. E como seria um dia perfeito? Não importa se você tem diploma, quantas línguas você fale ou onde já esteve. Para eles, você está aqui dando aulas e eles agradecem a Deus todos os dias quando começam a falar. Eles dizem, Tia, agradecemos a Deus porque você está aqui. É isso que torna perfeito para mim. O que diria alguém que pensa em ensinar voluntariamente? Não há crescimento quando você fica em sua zona de conforto, mas quando você sai, você tem uma oportunidade de crescer como ser humano. Se quiser ser um voluntário adventista, visite vividfeit.com para encontrar chamados ao redor do mundo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti